O pessoal por aqui adora um jogo polêmico, eu fiz esses dias um vídeo falando sobre o Six Days em Faluja e muitos de vocês pediram para que eu trouxesse outros jogos nesse estilo, com esse aspecto mais polêmico logicamente voltado ao estilo de jogo de tiro, que é o que a gente sempre comenta aqui a respeito e eu acabei lembrando de um outro jogo bem obscuro aí da Deep Web que eu queria fazer vídeo a respeito dele há um tempo atrás e acabei meio que deixando de lado porque o YouTube estava desmonetizando qualquer coisa que tivesse título meio polêmico inclusive até o vídeo do Six Days em Faluja também subiu desmonetizado e depois foi que deu uma normalizada enfim, parece que agora deu uma aliviada, o algoritmo está um pouco mais tranquilo vamos lá falar a respeito desse jogo então Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre um jogo bem polêmico e se você achou que Six Days em Faluja sofreu com o cancelamento e depois quando o projeto foi reativado ainda teve adiamento sem falar que muita gente ainda olha meio torto para o jogo assim até hoje porque o assunto é bem espinhoso mesmo eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz a respeito dele aqui vou deixar no card aqui em cima e se você é um guerreiro novato por aqui seja muito bem-vindo à nossa equipe tática já se inscreve aí porque esse canal é exatamente focado nesse estilo de jogo, ok? então se você gosta desse estilo aí quer ficar por dentro de absolutamente tudo a respeito então você está no local exato tudo bem, pelo menos estou no lugar certo então guerreiros em 2018 as empresas Revived Games e Acid Publishing Group eles se aliaram ao desenvolvedor Anton Makarevsky para criar um jogo de tiro em primeira pessoa bem nos moldes de outros FPS que a gente já viu por aí mas esse tinha um diferencial porque ele se passava numa escola durante um ataque vejam só a gente controla uma equipe tática bem no estilo Ready or Not aliás, o Ready or Not é outro título bem polêmico diga-se de passagem, né? mas esse jogo aqui que é tema desse vídeo ele não é o Ready or Not o nome dele é Active Shooter, beleza? ele seria exclusivo de PC e seria vendido na Steam mas vocês vão ver que a Steam logo logo derrubou o projeto ainda aliás, além do projeto eles derrubaram também a própria desenvolvedora a pessoa por trás do desenvolvimento desse jogo era a Ata Bediev que já tinha sido expulsa da Steam outras vezes exatamente por tentar publicar jogos com conteúdos que digamos que quebrava as regras da Steam mas nesse caso aqui a polêmica toda acabou ajudando e muito a derrubar o jogo de uma vez por todas da plataforma aliás, não só da plataforma mas do universo, né? porque todo mundo cancelou esse negócio o título desse jogo, no caso Active Shooter ele faz referência diretamente a um típico específico de assassino que faz vítimas em massa, né? daquele tipo que normalmente mata um monte de gente e na sequência se suicida é basicamente isso aí só que o problema maior desse jogo aqui e foi aí que foi gerada toda essa polêmica em cima é porque nesse jogo ao contrário de outros jogos que nós controlamos equipes táticas como o SWAT 4 como o Ready or Not que eu comentei agora há pouco como o próprio Ghost Recon que a gente fala bastante aqui nesse game existia a possibilidade do jogador controlar o criminoso vejam só que audácia, né? ou seja, era possível sair tocando terror na escola aí no papel do próprio atirador matar gente adoidado aí, né? civis, policiais e tudo mais sem motivo, né? eu sei que vai ter muita gente usando o exemplo do GTA ah, porque no GTA a gente faz coisa parecida e ninguém fala nada e tal enfim, existe um contexto vocês vão entender tudo aqui nesse vídeo porque o game foi alvo de muitas críticas lá fora aqui no Brasil não teve tanta repercussão aqui eu digo na mídia, né? destaque na mídia porque esse tipo de ataque ele não acontece com frequência por aqui se bem que nos últimos meses aconteceram situações bizarras aí como essa em escolas brasileiras também mas claro que lá na gringa principalmente nos Estados Unidos é muito mais frequente aliás, isso tem se tornado mais frequente principalmente nessa geração essa geração tá meio complicada a gente ainda não tá sabendo muito lidar com essa geração nova aliás, eu acho que nem eles estão sabendo lidar com eles, né? e aí a polêmica foi ficando maior principalmente quando os pais das vítimas do ataque lá na escola de Stoneman Douglas em Parkland, na Flórida pra quem não lembra esse ataque aconteceu em fevereiro de 2018 foi muito noticiado na mídia na época então os pais e os familiares, né? de uma forma geral das vítimas desse ataque eles começaram a fazer campanha campanha pesada contra o jogo teve até uma petição online que foi criada pra que esse jogo fosse derrubado de vez a petição passou das 100 mil assinaturas o jogo realmente caiu de todas as plataformas foi excluído no Indiegogo o Indiegogo é tipo um Patreon, assim, sabe? tipo um vaquinha é um site de crowdfunding, né? teve o site oficial fechado teve a conta do Paypal excluída e acabou sendo abandonado pelos próprios desenvolvedores virou um Abandonware, né? que é aquele tipo de jogo que é abandonado no meio de desenvolvimento e fica vagando aí pela internet na deep web da vida eu até procurei pra ver e tal mas eu não encontrei nada a respeito se eu pesquisasse mais talvez até encontrasse num desses fóruns undergrounds aí da internet que a galera gosta dessas coisas assim, né? meio canceladas e tudo mais eles guardam isso como se fosse um troféu mas também eu nem fiz lá muita questão de localizar e mesmo que alguém encontre o jogo ele nem foi finalizado então eu acho que só vale pela curiosidade mesmo de qualquer forma eu não acho a ideia em si a pior coisa do mundo acho que tem que ter algum tipo de liberdade artística mesmo pra que filmes ou jogos sejam criados, né? trazendo até ideias inovadoras se for o caso muitas dessas ideias a gente não gosta mas ainda assim é algum tipo de inovação eu acho que o que mais pesou no cancelamento aqui em massa desse jogo foi a questão do histórico de infrações aí da Ata Berdiev e principalmente o momento que o game surgiu, né? ou seja ele foi muito próximo de uma tragédia como foi a da escola americana aí e claro que tudo isso tem preço, né? esses dias eu tava comentando aqui sobre a soma de todos os medos que acabou flopando nas bilheterias aí exatamente por ter sido lançado bem próximo ao ataque de 11 de setembro então isso é o tipo de coisa que influencia diretamente no resultado financeiro de qualquer projeto quando a empresa vai lançar o seu produto eles precisam ficar atentos a esse tipo de coisa só que aí tem uma outra coisa também, né? tem algumas empresas que preferem usar toda essa vibe de polêmica pra poder elevar o nome da obra seja do filme seja do jogo da música o que quer que seja e nem sempre dá certo, né? enfim comenta aí embaixo o que vocês acham desses games polêmicos, né? se vocês conhecem outros casos como esse comenta aí embaixo porque eu posso trazer também mais vídeos falando a respeito deles então comenta aí pra gente ficar ciente não esquece de deixar também o like compartilhar o vídeo e tal vocês sabem como é que funciona forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri